Eu tô com pressa, vontade louca Tô decidido a beijar sua boca Desejo desses, dá pra nascer Eu só senti essas paradas por você Você tá ouvindo o grave do bailão É assim que tá batendo o meu coração Eu tô focado e não desisto O não eu já tenho, sim eu conquisto É que você salvou meu dia Esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia Esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje Deixa eu dar um cheiro no cancote Se não arrepiar se me derrote Deixa eu dar um cheiro no cancote Se não arrepiar se me derrote Eu tô com pressa, vontade louca Tô decidido a beijar sua boca Desejo desses, dá pra nascer Eu só senti essas paradas por você Você tá ouvindo o grave do bailão É assim que tá batendo o meu coração Eu tô focado e não desisto O não eu já tenho, sim eu conquisto É que você salvou meu dia Esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje Deixa eu dar um cheiro no cancote Se não arrepiar se me derrote Deixa eu dar um cheiro no cancote Se não arrepiar se me derrote Aê, por essa você não esperava, né? Eu sei Se não arrepiar se me derrote